Fala turma, e aí tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal pra gente contar mais uma história de perfumes A história de hoje como vocês leram aí embaixo é uma resenha inédita aqui no canal Roda a vinheta aí que eu já conto essa história fresquinha pra você Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, desce aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo Eu sempre que eu posso eu respondo todo mundo aí nos comentários Nosso Instagram, arroba Ronis Camargo, tá passando na tela, segue lá também E tem muita coisa bacana por lá também, tá gente, no meu Instagram Então tá passando aí, segue lá A resenha de hoje é pra falar do Malbec Signature Acho que fala sim, se pronuncia sim Nós vamos começar o vídeo de uma forma diferente, mostrando a apresentação do frasco Que, gente, é uma das apresentações de perfumes nacionais mais bonitas que eu já vi Ó, vou mostrar a caixa, olha isto aqui, produção Perfeito a caixa É meio fosca com o brasão que tem na tampa do frasco, ó Muito bem feito Você abre assim E aqui nós temos o perfume Gente, que coisa mais linda esse perfume Esse frasco, essa caixa Aqui nós temos um pouco da história do perfume Esse perfume era um perfume que ia ser exclusivo Nos Emirados Árabes, lá em Dubai Quando ele foi lançado E ele fez muito sucesso lá e acabou que teve que fazer aí mais cópias do perfume Então chegou ao Brasil Mas hoje ele está descontinuado Eu achei ele aqui na minha cidade, Rio Novo do Sul Na loja daqui, minha amiga Narila Um abraço super cheiroso pra você E eu tive que adquirir ele porque, gente Vou contar melhor pra vocês Deixa eu tirar ele na caixa logo Olha que chiqueza A caixa desse perfume Gente, eu começo, já que a gente estava falando da apresentação Falando do frasco Olha que coisa linda, gente Todo trabalhado atrás Segundo está escrito na caixa Aqui atrás os símbolos remetem à história Dessa linha Malbec Aqui é uma versão mais premium, né A tampa é de madeira mesmo Como vocês podem ver O borrifador é dourado Muito, muito bem feito Muito bonita a apresentação do perfume, tá Eu acho que essa daqui É um perfume da linha Malbec Que não é Malbec Bom, gente Porque eu acho que ele não tem a cara dos Malbecs que eu conheço Acho totalmente mais elegante Mais refinado É lógico que logo que eu borrifo Vem sim à mente aí Um DNA de um Malbec ou outro aí Mas eu acho que depois ele segue um outro caminho Aqui, como eu falei Ele é um perfume mais premium Mais refinado Mais chique Perfeito, gente Perfeito Sem comparações Eu vou ler rapidinho pra vocês As notas, né Pra gente dar o andamento do vídeo Pra ele não ficar tão longo Bom, no Malbec Signature Nós temos Tangerina Bergamota Limão Cedro Patchouli Trevo Baunilha Amba Miska Vértiver Ud Gente, a nota de Ud aqui Ela é colocada Eu cheguei a mostrar ele Aqui em outro vídeo Aqui do canal Vou estar deixando o card Passando aqui Nos perfumes Com a nota de Ud em evidência Eu mostrei esse perfume lá Gente, aqui nós temos sim A nota de Ud Mas ela não Não está daquela forma Tão fechada Tão Amadeirada Do Ud Aqui O toque do limão Deu uma citricidade Na nota de Ud Eu acho que o que me fez Ter esse perfume Foi justamente Essa diferença aí Porque geralmente Perfume que tem a nota de Ud São perfumes que Mais fechados Mais obscuros, né E aqui nós temos Um Ud que segue Outro caminho A gente sente Que ele está ali Mas com aquela pegada Cítrica do limão Que fez toda a diferença aqui Eu cito também, gente O almisca, o amba O patchouli Acho que foram bem Bem compostas Essas notas todas ali Mas o ar da graça A nota chefe O que manda na fragrância Com certeza é o Ud O que predomina o perfume É a nota de Ud Não acho que ele seja Um perfume bobinho É um perfume nacional De respeito Mais premium Como eu falei Da Casa O Boticário Eu não conhecia Mas geral falou tanto Eu fiz uma live Com meu parceiro Fred Rocha E ele falou Desse perfume Que eu tinha que conhecer Tá aí Consegui ele E, gente Me apaixonei de verdade Não é um perfume Que Rony, esse perfume Tem Ud Tem isso Tem isso Que eu iria comprar Se eu olhasse Por esse lado Eu não ia comprar Mas eu experimentei Eu achei Bem Bem posto As notas Estou apaixonado Estou usando bastante Como vocês podem ver Ontem mesmo Eu usei ele Muito, muito bom mesmo Vamos falar de fixação A galera fala muito Aí Ah É Nacional Com preço Tão caro Assim Tem que ter pelo menos Fixação boa Gente Aqui nós temos De 8 a 9 horas Na pele Eu acho que É uma fixação Muito boa Né O perfume Ficar 8 horas 9 horas Na sua pele Né Eu acho que É sim Uma fixação Muito boa Ele exala Durante 3 horas As pessoas sentem Que você está usando ele Muito Irevidente Eu recebi Elogios com ele A primeira vez Que eu usei Que foi ontem Recebi elogios Na hora que eu entrei No carro Nossa Como que você está cheiroso Estava usando Malbec Signature De O Boticário Então gente Não é qualquer perfuminho Tá Até porque É Malbec Mas vocês podem ver Que o frasco Segue um outro caminho Né Acho que Dá pra ver Que ele se diferencia Assim dos outros É Eu até entendo Quem gosta Da linha Malbec Mas eu não gosto Tá Respeito quem gosta Mas não gosto Mas esse aqui Me ganhou Então Tá aí gente Malbec Signature De O Boticário É isso que eu tinha Pra falar pra vocês Acho que é um perfume Que Me encantou Tá Acho que é um perfume Que Veio mesmo Pra Pra Ficar na minha coleção E porque eu gostei demais É Gente é isso Se você gostou Das minhas Das minhas opiniões Deixa seu like Curte Comenta Compartilha Sempre em vídeo de resenha É curtinho assim mesmo Não gosto De me estender muito Acho que fica muito chato Bom Eu pelo menos Não tenho paciência Pra ficar Toda vida Assistindo aquilo dali Então eu gosto Que seja rápido Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá Se ainda não Me segue no Instagram Tá aparecendo aqui de novo E É isso Um abraço Super cheiroso Pra você que me acompanha Fique com Deus E até a próxima Fique com Deus